Olá, pessoal! Olá, você que curte utilizar o sono.ai para criar as suas músicas. Como sabemos, o sono pode criar tudo para a gente, né? Ele coloca a pessoa que canta, o instrumental, tudo completo. Eu estou usando o modo gratuito, por isso tem algumas limitações, né? Ele que define o tempo, etc. Queria mostrar um detalhe aqui que eu achei interessante. Não tinha observado antes aqui, ó. Incesto, T, sono. É que quando você vai definir o estilo, né? Você precisa indicar, quer ver? Aqui ele está falando para eu entrar com a letra, que eu selecionei aquela opção em que eu defino a letra, né? Agora eu aperto a letra E, ó. Aqui é para eu digitar o estilo. Eu não tenho conhecimento musical assim para tantos estilos, né? Quando a gente vai ver lista de estilos musicais, a gente se surpreende, né? Porque na cabeça da gente tem os mais conhecidos. Pagode, samba, sertanejo, tal, 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 né? Agora, olha só. Eu cheguei aqui com a letra E em Stile. Ele fala Stile, seta para baixo. Fora de edição, botão, use Random Stile. Ó, use Random Stile. Ou seja, aqui é uma escolha aleatória. Mas o que ele vai fazer? Eu vou dar Enter nesse botão. Aí eu subo com a seta, ó. Enter Stile of music, edição multilinha, antemique, j, pop. Aqui é um estilo. Aí você fala, nem sei o que é isso. Ele também não quer experimentar, então, você desce com a seta. Fora de edição, botão, use Random Stile. Aí você aperta o botãozinho do Random. É uma escolha randômica, né? Um estilo de escolha randômica. Eu dou a Enter, seta para cima. Enter Stile of music, edição multilinha, Grove Kids Music. Aqui, Grove Kids Music. Não é? Então, para crianças, né? Porque tem ali Kids, entendeu? Então, se você quiser fazer alguma experimentação com relação aos estilos, você pode utilizar essa opção desse botãozinho aqui abaixo. Ó, seta para cima. Fora de edição, botão, use Random Stile. O da Enter de novo, vamos subir, vamos ver o que tem. Enter Stile of music, edição multilinha, antemique, pop. Antelique, pop. Assim ele falou. O que será isso, né? Tá bom? Aí é experimentar, né? Conforme os créditos nos possibilitam no modo gratuito. Então, tá aí, pessoal. Mais uma dica para você se divertir ou utilizar até profissionalmente aí, o suno.ai com o NVDA. Até a próxima. Através das ondas da sua rádio Poderemos alcançar Aqueles que desejam aprender Estudar e trabalhar O projeto tem tanto a dizer E a rádio tantos pra escutar Que tal uma parceria Nos ajude a ajudar Projeto João 9 na sua rádio Vamos juntos levar O som da mudança E aí E aí